Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites e eu não sei se você está com essa mesma sensação que eu que esse ano está passando extremamente rápido a gente já está no quinto mês do ano e para mim parece que foi ontem que tudo começou a gente sempre quer elevar o ticket do nosso serviço aumentar o valor do nosso serviço e uma das formas que a gente tem de fazer isso é com boas referências, com um design impecável usando técnicas de desenvolvimento que estão mais na moda que vão deixar o site do seu cliente mais bonito então vamos abrindo alguns deles aqui e principalmente o que eu quero mostrar aqui para vocês claro, eu já dei uma olhadinha aqui no site então não vai ser aquele react tão forte assim tão novidade para mim mas eu acho que vou trazer umas sacadas bem legais de tendências que eu estou vendo aqui nesses sites ao analisar esses sites esse aqui inclusive, está mais para o finalzinho esse número 3 aqui está muito legal quero comentar sobre ele esse 2 aqui, eu abri vários a gente vai abrindo aqui, eu vou conversando com vocês acho que fica uma dinâmica bem legal e você acaba aprendendo muito mais assim dessa forma lembrando, em cada um desses sites tem uma breve história aqui um pouco da marca de como que foi pensado esse site aqui o propósito dele e também ele fala aqui qual tema foi utilizado e também às vezes alguns plugins nem sempre falam todos os plugins que foram utilizados no site mas uns principais aí você consegue tirar umas ideias interessantes por exemplo, nesse aqui a gente sabe que foi utilizado o Advanced Custom Fields você pode dar um Ctrl C jogar no Google e dar uma pesquisada ver se faz sentido aquele plugin para um projeto que você esteja pegando e aí inclusive mostrar aqui para o seu cliente qual que é a grande vantagem da gente ter boas referências às vezes o seu cliente quer uma funcionalidade muito parecida com o que foi desenvolvido aqui você vai lá e mostra é o que eu sempre falo para os nossos alunos você roubar de certa forma o design de outra pessoa ao seu favor você não precisa implementar necessariamente uma funcionalidade específica para mostrar para o seu cliente e validar uma ideia se aquilo ali é bom ou não para aquele projeto então essa é uma forma de você economizar bastante tempo e melhorar o seu trabalho junto ao seu cliente vamos para o primeiro site aqui Gidimo é uma plataforma de ensino foi utilizando aqui o tema Hello também então a gente já sabe que ele foi basicamente todo construído usando o Elementor e o Elementor Pro e usou, só falou aqui que usou o plugin do Yoast que é um plugin para SEO, para ranqueamento no Google então ele não falou muito aqui dos plugins com certeza tem outros plugins aqui mas beleza, já é suficiente a gente já consegue fazer uma análise bem legal aqui desse site esse aqui é o site deles e a gente vai dando um scroll aqui tem esse vídeo daqui no Elementor é extremamente fácil a gente botar um vídeo de fundo nessa seção tem a opção nativa no próprio Elementor para deixar isso aqui como um vídeo de fundo esse título aqui também não tem muito segredo isso aqui me parece ser o widget Animated Headlines do Elementor Pro que fica trocando aqui em loop esse texto aqui mudou aqui então até agora é uma capa bem simples esse vídeo aqui é o maior diferencial desse site e provavelmente um animador alguém que mexe com a parte de 3D fez esse vídeo por demanda para eles porque a gente pode analisar aqui e esse site é todo baseado nessas figurinhas em 3D aqui então alguém deve ter feito inclusive parece uma amiga minha da época de faculdade vou mandar essa foto aqui para ela Rebeca, se você estiver vendo esse vídeo não sabia que você estava fazendo figuração aqui para o site da Gidimo mas olha que interessante de novo aqui a gente tem um fundo animado provavelmente um vídeo que é só um loop aqui dessa cidade aqui passando na lateral e uma coisa que eu comecei a reparar bastante nesse site e em vários outros que eu vou ir comentando com vocês que quando a gente passa aqui ó dá um scroll você pode ver que esses bonequinhos aqui eles se mexem quando eu passo o mouse aqui também por eles você pode ver que eles dão uma mexida então esse site daqui ele tem muita animação tá? então ele tem aqui essa animação do 3D ele tem aqui o nosso menu que se mexe, acompanha vários títulos que ficam alternando com Animated Headlines várias animações aqui com o Scroll Effects do Elementor que é esse efeito e quando a gente dá esse scroll os elementos eles se movem junto com o scroll não sei se dá para você perceber mas eles estão indo aqui de um lado para o outro tá? junto com o scroll então esse site aqui ele está trabalhando muito em animações e isso está ficando cada dia mais na moda tá? olha só aqui uma animação tem as bolinhas voando cada sessão aqui tem alguma coisa que se mexe quando a gente abre aqui aparecem várias informações de novo o efeito de scroll nesse caso aqui tanto com essa coluna aqui com esse texto esse título aqui quanto com o bonequinho aqui que está indo para o lado enquanto a sessão de texto sobe e desce tá? então todas as sessões tem algo animado é isso que eu queria que vocês ficassem de olho nisso e é uma função muito fácil de ser feito com o Elementor Pro tá? então de novo aqui o efeito de scroll a gente vai habilitar lá no Elementor para cada uma dessas imagens aqui essas imagens obviamente estão sem fundo e aí a gente vai adicionar aqui um efeito de scroll na vertical para quando a gente mexer aqui e dar um scroll no site cada uma dessas imagens individuais irem para cima e para baixo numa certa velocidade tá? então o efeito de scroll aqui também tem o efeito dos próprios logotipos se mexendo a gente pode ver que ele tá muito carregado nesse tipo de animação beleza? essa era a principal coisa que eu queria comentar desse site aqui foi o que mais me chamou a atenção de resto tá um layout bem tradicional né sessões bem mais minimalistas nenhuma imagem de fundo muito forte né poucas cores sempre trabalhando uma cor mais neutra de fundo e uma cor destaque aqui então esse verde que eles estão utilizando como destaque aqui apesar de ser um fundo verde também é um verde mais claro aqui mas não tem muita informação não tá muito carregado não tem muitas imagens eles trabalharam muito mais para destacar esse site com cores de destaque e essas animações que eu comentei beleza? é isso que eu queria comentar aqui sobre esse site vamos pro próximo que vocês vão ver que essa foi uma tendência muito forte dos sites do mês de março não sei se foi proposital o Elementor escolher esses sites assim ou se realmente tá virando uma tendência acredito que seja uma tendência se você analisar aí outras marcas e outros sites de empresas grandes tá bom? ó abrindo aqui o nosso segundo site o lugar 9 esse site daqui já não foi tão carregado em animação apesar de que tem esse slide aqui que fica trocando mas com um site bem mais simples bem mais minimalista tem uns efeitos aqui de mouse mas nada demais comparado com os outros que eu vou mostrar o que eu achei interessante desse site aqui é porque no site do mês de janeiro uma coisa que eu comentei que foi muito característico é esse menu aqui por popar eu expliquei como que é simples fazer isso com o Elementor você vai criar aqui esse botão e vai adicionar um pop-up ali inclusive é o tipo de menu que a gente escolheu pra utilizar no site da escola de sites na versão de celular então a gente tem aqui essas três barrinhas aqui o menu hambúrguer né quando a gente clica ele abre esse pop-up com muitas outras informações então a gente deixa um menu muito mais completo com aqui tanto o menu uma parte aqui com o formulário pra pessoa receber novidades da escola de sites o nosso logotipo e uma parte aqui de pesquisar então a gente consegue pesquisar aqui em tempo real digamos assim né com essa função Ajax os resultados aqui de pesquisa do nosso blog então a gente utilizou isso aqui que tá bem na moda e vários outros sites estão utilizando isso aqui tá então esse é o principal ponto desse site daqui questão de design ele ficou bem bacana de novo bem minimalista você pode ver que ele só tem esse fundo branco e no máximo esse fundo cinza aqui mas não é por isso que ele deixou de ficar extremamente elegante extremamente simples então às vezes a gente quer colocar muitas cores muita coisa muita informação mas o simples fica também de uma forma bem elegante e aí olha como as imagens ficaram muito mais destacadas né acredito que essa tenha sido a principal intenção aqui na hora de fazer o layout desse site mas esse aqui eu não vou passar muito tempo nele não senão esse vídeo vai ficar extremamente longo esse aqui tá bem padrão com os sites que a gente já tinha visto mas ó vamos pro próximo aqui o nosso oitavo site o terceiro da ordem que eu tô fazendo mas esse daqui a gente começa já com esse pop-up de cookies o que é extremamente importante e sentir falta nos outros sites tá bom pra atender a LGPD que é a lei brasileira de proteção de dados e também as leis americanas e europeias é importante que você tenha aqui um plugin de consentimento de cookies isso aqui é bem fácil de fazer no Elementor também eu tenho quase certeza que tem um vídeo aqui no nosso canal que explica fazer isso mas caso não tenha deixa aqui embaixo que a gente grava esse vídeo aqui explicando passo a passo e claro vamos entrar aqui de fato no site vou clicar em aceitar e prontinho aqui ele carrega o site esse site de portfólio portfólio de apenas uma página de alta performance vamos ver o que ele tem pra dizer aqui pra gente a gente pode inclusive dar uma espiada aqui nos plugins e olha só que interessante eu preciso fazer do zero com o Elementor que nem vocês recomendam pode fazer mas aqui nesse caso ele usou aqui um GDPR cookie consent então consentimento de cookies já com o próprio plugin não sei se esse plugin tem tradução ou não mas olha só que bacana a gente pode vir aqui pesquisar e dar uma olhada mais a fundo mas claro no Elementor é bem fácil de fazer isso aqui também usou também alguns plugins de otimização tanto de cache quanto de otimização de imagem e o Yoast também o Yoast obviamente vai estar em todos os sites que a gente construiu mas beleza vamos dar uma olhada aqui de fato no site olha só que bacana eu achei que ficou muito massa esse portfólio e a grande sacada que ele teve é quando a gente clica aqui tá vendo de novo uma animaçãozinha bem sutil da seta mas quando a gente clica ele abre um pop-up aqui gigantesco com mais informações sobre esse projeto então pra um portfólio eu achei genial você carregar isso aqui tudo em um pop-up você não precisa ficar carregando um monte de outras páginas informações então achei que a solução aqui de usar um pop-up pra isso foi muito boa muito bem feita tá então aqui ele explica tudo sobre o projeto aqui de quais as cores que ele utilizou de qual tipografia de como foi feito o logotipo de novo coisas animadas aqui um vídeo aqui que já carrega automaticamente que não tem opção aqui da gente ter os controles mas isso tem lá no próprio Elementor também então ele meio que criou ali um pop-up e criou uma página totalmente do zero em full screen com a opção de você fechar aqui achei que foi uma solução simples porém muito elegante e ele mostra aqui bastante sobre esse projeto então você que trabalha com criação de sites talvez trabalhe ali também com social media criação de logo design em geral tá aqui uma solução muito legal pra você fazer um portfólio dessa forma quem sabe não saia um tutorial aqui da gente como a gente fazer esse pop-up usando o Elementor Pro se você tiver afim de ver um tutorial pra gente replicar uma página parecida com essa aqui deixa aqui embaixo nos comentários que a gente prepara um tutorial caprichado aí pra vocês tá tirou o print aqui dessa página que ele fez pra essa empresa aqui e colocou aqui também o print completo nesse pop-up muito massa inclusive dá o link aqui pra pessoa clicar e acessar o site e ver mais colocou aqui também alguns banners e algumas fotos um trabalho realmente muito bem feito e muito completo tá então aqui tem várias fotos e encerra o que eu senti falta aqui dele ter algum call to action uma chamada pra ação pra talvez tenha um trabalho parecido com esse ou solicite um orçamento alguma coisa do tipo eu senti que faltou isso aqui a pessoa chega até o final e não acontece nada ela só vê o portfólio dessa pessoa achei que nisso ficou um pouco fraco tá mas em questão de beleza do projeto eu achei que ficou fantástico e dessa sacada aqui de botar todas essas informações como pop-up ó nesse segundo caso aqui ele até botou você gostaria de usar alguma das minhas fotografias então compra aqui uma licença pra usar essas fotografias daqui interessante tem um call to action aqui bem simples daria pra trabalhar um pouco melhor essas informações mas ok foi a decisão que ele tomou eu iria pra uma estratégia um pouco mais diferente um pouco mais comercial e não só ficar ali muito no artístico tá porque você pode ser muito bom ali tecnicamente fazer trabalhos incríveis mas se você não tiver ali um lado comercial bom também saber vender de fato você vai deixar dinheiro na mesa tá então a gente sempre bate nessa tecla de deixe claro também qual que é a sua intenção comercial não tem nada de errado você cobrar o seu serviço se é um serviço bom ele tem que ser cobrado mesmo mas continuando aqui a gente vai ter esse mesmo padrão então achei que ficou bem bacana só senti falta disso dessa parte comercial do call to action de como que eu contrato essa pessoa qual talvez sejam os preços ou quais são os serviços dele eu achei que nisso ficou fraco mas em questão de layout ficou fantástico tá nosso próximo site é esse aqui sobre inteligência artificial e direitos humanos um evento que rolou do dia 20 ao 23 de abril desse ano tá de novo aqui não tem nenhum plugin específico que ele quis ressaltar aqui e dando uma analisada nesse site eu achei que ficou bem bacana e tem algumas tendências de design que eu sinto que estão começando um pouco a mudar se a gente comparar com os sites ali de janeiro tá então primeiro olha só como tem um fundo muito escuro uma cor muito forte tá usando uma cor de destaque aqui como fundo e uma outra cor de destaque aqui para os botões então aqui a opção de mudar aqui o idioma pra francês esse título aqui tá esse vermelho bem forte esse botão também tá esse vermelho bem forte inclusive com esse efeito de glitch que ficou sensacional né eu acho o site assim um pouco mais carregado visualmente mas eu achei que ficou aqui no limite bem trabalhado e aí olha só essa capa aqui como ela tá muito mais animada junto com o efeito de mouse que nem eu comentei ali no primeiro site isso aqui tá ficando cada vez mais na moda essa interatividade ali quando você passa o mouse sobre alguma seção sobre algum elemento o botão também né tem esse efeito de glitch que eu realmente não sei como que eles fizeram mas achei muito legal vou até pesquisar mais pra frente não acho que na última atualização do Elementor tenha liberado essa funcionalidade aqui mas essa aqui de fundo eu sei que tem alguns plugins complementares ao Elementor por exemplo o Ultimate Addons que deixam você fazer esses fundos animados aqui com esse efeito meio fractal aqui né ficou bem bacana e combina conversa demais né com a parada de inteligência artificial então essa foi a sacada aqui deles se a gente continuar aqui o site ele continua nessa pegada títulos bem grandes bem impactantes já que essa cor de fundo tá muito forte você precisa de títulos que falem de acordo né você acabar dando muito pouco destaque já que o fundo tá chamando muita atenção então você precisa de um título que vá também competir com a atenção aqui desse fundo tá mesma coisa aqui pro botão o vermelho tá chamando bastante atenção deu um contraste bem legal com azul e aqui a gente continua aqui com a imagem do pessoal pegando nessa ideia aqui do degradê do vermelho pra esse azul aqui sempre que a gente passa o mouse tem uma pequena animação quando a gente vai dando scroll também eles vão carregando deixando bem mais interativo tá inclusive todo site tem essas animações ó sempre vai aparecendo informações novas e aqui ó esse fundo aqui que também tá extremamente chamativo já que é o principal call to action deles né o objetivo desse site aqui é você se registrar no evento então olha como ele tá gigantesco a gente passa o mouse por cima ele enfatiza mais que é pra você clicar e se a gente notar quando a gente dá o scroll não sei se dá pra vocês repararem aqui na tela mas ele tem esse efeito de scroll no fundo tipo um efeito paralax né então achei que ficou muito legal muito bem feito muito sutil não é nenhum efeito ali que chama tanta atenção assim mas ele ajuda a ressaltar que cara esse botão aqui é importante é pra você clicar aqui e se registrar então achei que foi muito bem feito e de novo conversando com essa nova tendência aí com efeitos de movimento tanto de scroll quanto com o mouse beleza aqui ele só finalizou aqui tem um footer padrão mas esse daqui é o meu destaque pra esse site daqui esse botão de registrar nosso próximo site o próximo site que a gente vai analisar esse daqui eu tinha acabado até pulando ele mas vamos abrir ele aqui rapidinho pra vocês eu não sei eu não fui muito com a cara desse site eu sei que ele tem uma pegada muito única né o que eu achei interessante é esse efeito aqui do mouse que eles fizeram então o seu mouse fica com esse mouse gigantesco e quando você passa por um link ele faz a mãozinha aqui de clicar de novo menu bem minimalista mas eu não gostei muito eu não fui muito com a pegada diz aí embaixo se você gostou desse tipo de layout ou não se você não achou bacana ele é muito forte muito carregado tem alguns sites que estão usando essa tendência só que eu particularmente não gostei muito de como foi trabalhado aqui também aqui ele tem esse menu mas olha como tá difícil a leitura aqui porque a imagem de fundo tá muito poluída tem uma pegada um pouco meio que vaporwave uma parada um pouco retrô né olha só como tá como esse título aqui tá muito distoante mas é proposital realmente é uma cor complementar que tá chamando muita atenção e o título tá todo redondo aqui quebrando bastante a identidade visual eu não sou muito fã desse tipo de site vamos ver se ele vira uma tendência aí deixa aí nos comentários o que você acha mas olha de novo aqui animações primeiro que esse mouse aqui já chama muita atenção é de certa forma uma animação aqui também o título passando e meio que foi isso esse site ficou bem simples poucas coisas tem essa opção aqui de menu pra você pedir mas de novo não achei que ficou muito intuitivo não gostei tanto assim não acho que você otimiza tanto o espaço é um site que eu não vou comentar muita coisa mas se você quiser dar uma olhada se você tiver interesse se você acha que faz sentido pra um projeto use ele como referência ou como uma não referência pros seus trabalhos próximo site esse aqui voltado aqui mais pra design de prédios lá em Singapura vamos ver do que ele se trata e ó a gente já começa o site aqui com uma animação bem forte e bem interessante achei uma pegada bem diferente então tem aqui esse fundo que fica trocando e dando zoom me parece apenas o slides do Elementor Pro acho que é bem tranquilo de fazer isso a gente vai precisar de duas camadas aqui mas atrás tem o slide do Elementor Pro que fica dando esse zoom e mudando bem rápido cada um segundo ele muda e aí na frente colocou essa espécie de fundo aqui com essa transparência então isso aqui deve ser um PNG sem fundo e aí esse branco aqui com uma opacidade em sei lá 50% alguma coisa do tipo então achei que foi uma forma bem criativa e bem única de se criar aqui um layout para uma capa beleza? ó tem aqui isso eu reparei em vários sites que tem essa opção aqui ele fala aqui ó dê o scroll ele tá te chamando realmente pra você dar o scroll e ver o que que acontece e eu vi que isso tá acontecendo em algum site e aí se você parar pra pensar que a tendência é colocar esses efeitos de scroll faz total sentido você enfatizar ali pro usuário que entrou no site olha dá o scroll porque vai acontecer alguma coisa quando você der o scroll então presta atenção você meio que antecipa ali alguma coisa pro seu usuário tá? então aqui ele lembra aqui pra você dar o scroll nesse site aqui que a gente viu também tem aqui uma opção mais ou menos de scroll dê o scroll aqui tem mais coisa pra baixo eu vi outros aqui já dando spoiler esse aqui também tem ó dá o scroll ali todo mundo falando pra você dar o scroll nesse aqui também ó go down pra você ir mais pra baixo e ver mais informações então achei isso aqui interessante eu vi bastante gente utilizando e vamos lá vamos dar o scroll e olha só o que acontece várias animações de entrada algumas animações aqui talvez com lot e files pra enfatizar aqui pra gente clicar nesse botão tá? mais animações de entrada em todo momento eles estão trabalhando com isso aqui então de novo um outro site bem vivo bem dinâmico aqui né nesse sentido tá? em questão de layout também bem minimalista um fundo sempre branco trabalhando aqui uma cor destaque e uma outra cor complementar aqui pra indicar links e esse tipo de coisa então sempre que ele quer destacar um botão uma informação ele usa esse salmão aqui e aí quando você passa o mouse tem esse verdezinho claro tá? de novo outro menu com pop-up esse aqui mais simples mas isso aqui vai ser tendência e acho que até o final desse ano você vai ver muitos sites utilizando isso aqui fica elegante fica mais minimalista você consegue trabalhar melhor o seu menu então acho que faz sentido isso aqui continuar sendo tendência aí durante um bom tempo tá? vamos pro próximo que esse vídeo aqui já tá muito longo também não quero te sobrecarregar mas ó esse site daqui muito legal também usando o que? um degradê bem sutil tem de novo o menu aqui com pop-up e a informação aqui de opa dá o scroll aqui que alguma coisa vai acontecer nesse site também apesar de ser muito minimalista tem aqui esse texto trocando a todo momento que dá mais vida pro site não é aquela coisa travadona ali um site estático mas esse site aqui ele tá sempre com novas informações sendo atualizadas tá? a gente dá esse scroll e olha só que bacana esse aqui é um efeito de scroll de opacidade lá no Elementor ele tira a opacidade quando a gente dá um pouquinho do scroll tornando ele bem mais minimalista isso aqui eu achei que ficou muito bacana tá? já que tinha poucas informações simplesmente cara, esquece o título e continua dando scroll pra baixo aí que tem informação importante tá? até o mouse aqui ele some com esse mesmo efeito não sei se dá pra reparar mas conforme eu vou dando scroll ele vai diminuindo a opacidade e aí a gente vai pro que interessa esse site daqui eu achei muito legal eu não sei exatamente como que eles fizeram isso eu acho que foi com efeito de scroll também mas a gente vai dando scroll aqui e ele chega em um certo momento e ele muda totalmente a imagem de fundo não sei tecnicamente exatamente como que se faz isso teria que fazer alguns testes mas achei que ficou muito legal o único problema é que quando você volta aqui ele fica um pouco bugado né? ó, eu tô voltando aqui e aí só quando ele tá aqui ele volta a imagem então é um site que não foi feito pra você dar o scroll de volta pra cima é pra você ir uma vez só então chamou muita atenção mas eu não sei se foi a melhor implementação de todas talvez existam outras formas mas com certeza chamou muita atenção e pra uma primeira ideia ficou muito, muito bacana de novo ó sempre mudando as imagens e cores muito vivas né? muito diferentes o que dá uma sensação bem bacana pra esse site tá sempre mudando tá sempre com animação inclusive eu senti falta dessas imagens de fundo aqui terem alguma animaçãozinha bem sutil acho que ia ficar muito legal mas aí talvez seja pedir demais nesse primeiro momento né? já acho que essa implementação aqui chamou bastante atenção não sei se é o site mais usual de todos né? porque por exemplo eu achei muito legal mas eu não presto atenção em nada que tava escrito aqui não sei qual que é o propósito desse site mas claro que chamou atenção e num ponto de vista puramente estético ficou bem legal ó, até essa imagem de fundo aqui não sei se vai dar pra vocês perceberem mas ela tá aqui mudando de um vermelho pro rosa bem clarinho né? nesse degradê nesses tons desse degradê aqui então até essa imagem de fundo aqui tá em constante mudança tem uma animação nela e de novo olha só como essa seção daqui ela tem uma cor muito forte de fundo então pra compensar isso esse título aqui é absurdamente gigantesco não tem muitas informações não tem texto pequenininho pra você ler porque o fundo já chama muita atenção então você precisa de uma informação aqui que chame também muita atenção eu vejo muito aluno que tá começando os nossos alunos lá na comunidade pedindo análise de site fazendo uma sessão às vezes com fundo muito chamativo e aí botando informações pequenas ou botando uma imagem aqui, cara não vai ficar legal você não quer competir por atenção em uma sessão como essa tá? então fica esse comentário aqui sobre esse site tem mais três aqui pra gente dar uma olhadinha esse daqui é um dos meus preferidos porque ó primeiro animação entrando aqui tem esse efeito aqui do mouse que ficou incrível ó ele vai passando aqui em cima da cabeça flutuante do cara aqui e quando a gente dá o scroll olha que fantástico eu achei isso aqui genial quando eu vi pela primeira vez primeiro tem o efeito de mouse e tem o efeito de scroll até que ele coloca a máquina aqui no rosto dele e tira as fotos que ele tá te mostrando depois olha como foi genial essa implementação eu achei incrível muito criativo e reforçando aqui com os efeitos de movimento que eu tô falando aqui que tão virando tendência e esse aqui foi a melhor aplicação de todas até mesmo o nome aqui essas informações ele fala aqui olá aqui é o Michael e fala rapidinho quem é ele então ele é um fotógrafo ele é um AR creator designer criativo e aí começam as fotos dele só que eu achei que isso aqui ficou tão criativo que eu nem prestei atenção aqui no que tá escrito mas muito legal e aí ele tira a foto e aí você começa a ver as fotos que ele tirou de novo muitas animações entrando um site aqui também com cores bem fortes esse aqui tá bastante tendência olha só essa seção aqui ela é toda amarelona até tem um pouco de texto aqui eu teria reduzido um pouco esse texto deixado ele um pouquinho maior mas a informação que mais se destaca é essa aqui que ficou também muito legal sempre aqui com efeito de slide mudando e você consegue inclusive mudar o que você quer que ele esteja usando então se ele tá usando óculos com o celular na mão aqui com a mãozinha ou com a lâmpada então isso aqui também ficou muito bacana e essa é uma das outras tendências que eu reparei aqui da galera usar bastante essas cores bem fortes bem chamativas então aqui tem alguns exemplos que eu acho que foram muito bem utilizados então não ficou algo tão poluído ou ali difícil de você ver que dá aquela agonia nos olhos achei que ainda ficou bem minimalista mas com um destaque bem forte aqui ele fala ali de outros projetos dele de novo efeito de movimento aqui seguindo bastante identidade visual que ele tá criando olha como essa seção aqui ela é toda amarela mas ela tem pouquíssimas informações nessa aqui não tem texto tem só essa imagem da mão aqui chamando atenção e o ícone das redes sociais dele não tem muito o que inventar não tem muitas informações competindo por atenção aqui tá é só realmente clica aqui nas redes sociais e ponto beleza ó aqui também tem um slide com outras informações alguns call to actions bem destacados aqui pra indicar que a pessoa que tá navegando nesse site tem que tomar uma decisão aqui tem que fazer algo fala aqui um pouco dos clientes e finaliza aqui com um footer tudo nessa pegada aqui desse amarelo preto e branco e aí usando quando ele usa imagens essas imagens aqui com essa borda branca pra justamente você conseguir trabalhar esse tipo de informação num fundo amarelo como esse tá porque com a borda branca você consegue criar um destaque melhor aqui pra justamente competir a atenção com esse fundo tão chamativo tá então aqui a gente com essa borda branca a gente consegue destacar mais uma informação que é importante destacar ela do fundo por si só beleza últimos dois sitezinhos ó esse daqui de novo tem um vídeo aqui então na primeira capa já tem informação rolando informação de uma forma dinâmica também ó fundo muito chamativa então esse laranja aqui é uma cor extremamente chamativa mas não achei que ficou tão poluído eu não sou tão fã dessa implementação aqui ó que já acho que usou texto demais pra esse tipo de fundo mas de novo aqui o título tá gigantesco e o título não tá numa outra cor tá uma cor branca aqui uma cor que é bem mais neutra pra complementar beleza tem aqui o título tem aqui algumas imagens eles fizeram esse recorte nas imagens aqui que eu achei bem único achei bem interessante tá todas essas divisões e tal achei que ficou bem legal ó quando usa aqui uma seção neutra utiliza aqui as cores de destaque que nem esse laranja aqui e tem algumas animações quando a gente passa o mouse aqui por cima senti falta aqui de ter talvez um efeito de scroll aqui nessas imagens tá achei que ia ficar bem legal bem sutil assim indo pra cima ou pra baixo mas ok eles não seguiram esse caminho e ó aqui de novo cores bem fortes bem chamativas de fundo mas com seções mais minimalistas possíveis tá que a gente continua aqui com algumas informações e um call to action aqui pô ficou um baita de um call to action né tipo gigantesco aqui com essa animação acho que não fica nenhuma dúvida que você tem que clicar nesse link tá e por fim ó esse site aqui realmente ele ficou muito bom de novo de novo eu sei que eu falei isso todos os sites aqui praticamente mas a gente entra nesse site e tem tanto uma animação então essa mãozinha fica virando aqui quanto um efeito de mouse bem sutil não é pra você inventar e botar uns efeitos muito fortes ali que você mexe um pouquinho do mouse e tudo se mexe não mas olha como está sutil a gente vai de um lado pro outro faz esse efeito aqui mais ou menos até quase uma onda aqui né mas muito elegante tanto com a mãozinha quanto com esse ícone daqui tá de novo um fundo muito forte muito gritante acho que essa está sendo a segunda principal tendência aqui desses sites desse mês e tipografia gigantesca e muito bold né pra gente conseguir trabalhar um fundo desse tipo ó de novo menu em pop-up muito legal também tá inclusive com uma animação aqui muito massa acho que eles não fizeram com o Elementor de fato tá tem algum outro plugin pra gente fazer esse menu com essas imagens mudando quando a gente passa o mouse mas com certeza ficou uma das melhores implementações de menu pop-up que eu já vi tá muito massa pop-up de aceitação de cookies também importante esse site aqui tá impecável ó a gente continua aqui a gente falta talvez uma animação aqui de scroll com essa mãozinha aqui já que teve essa daqui ó inclusive ela mudou aqui não sei muito bem por que que eu fiz acho que eu mudo aqui ah entendi a gente muda aqui aí ele muda a mãozinha entende mãozinha muito boa sacada aqui e aí a gente continua aqui pra estudos de caso que eles tem animações ó sempre que a gente passa o mouse acontece alguma coisa um site muito vivo também sempre tá aparecendo novas coisas ó efeito de scroll aqui não sei se dá pra reparar mas quando a gente dá um scroll nesse site essas colunas aqui elas se mexem tá fazendo um efeito parallax e quando a gente passa o mouse também ele dá um destaque maior tá então era basicamente isso esse site aqui ficou bem interessante também uma pegada bem única e com ele a gente encerra aqui com chave de ouro os sites do mês do Elementor de março de 2021 espero que você tenha gostado vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha nesse site dar uma testada nem falei de versão em celular mas fica aí uma dica aí pra você dar uma olhadinha nesse site também na versão de celular e é claro quanto mais você pratica quanto melhor as referências que você tem mais você consegue cobrar aí no seu serviço a gente tem feito vários trabalhos nossos alunos tem feito vários trabalhos também cobrando aí mais de 4 mil reais em um site pra você conseguir cobrar isso você precisa saber duas coisas tanto a parte de implementação que é saber fazer um layout bonito como esse que esteja na moda que esteja seguindo todas essas tendências que eu falei mas também você precisa saber a parte de venda toda uma estratégia de venda porque não adianta você só saber fazer coisas incríveis se os clientes não chegam até você então acompanha o nosso canal aí pra receber tanto dicas da parte de criação como essa aqui quanto a parte de vendas estratégias de venda se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários também não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo que eu acabei falando bastante coisa várias dicas deixa aí algumas dicas e sacadas que você teve ao longo desse vídeo o que você achou layouts que você gostou o que você não gostou deixa aqui embaixo que a gente sempre lê os comentários de vocês se inscreve se você ainda não for inscrito e é isso aí eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma